E aí, gurizada aqui é o DaRick, sejam todos bem-vindos ao Create Arcane E galera, no último vídeo a gente fez um tanquezão aqui ó, de lava A gente fez essa roupinha aqui que também tá muito potente, tá muito poderosa Meus equipamentos, tudo, cara, foi bastante coisa que a gente fez Mas hoje, hoje o trabalho é maior ainda, mano, é maior ainda A gente vai ter que catar um outro líquido e fazer mais um tanque de 10 mil Ah, DaRick, mais de novo Sim, galera, vai ter um líquido aí que a gente vai usar pra caramba E eu quero ter ele infinito aqui na base, que é o óleo Esse aqui, galera, esse aqui ó Isso aqui não é só uma lama, uma água suja que você... transparente Mano, tu não consegue ver daqui pra lá, mas quando tu põe é... tá Não é só uma água suja, uma lama isso aqui não, mano Isso aqui é um óleo que a gente pode usar pra refinar e fazer vários combustíveis aí Inclusive do pneumatic e inclusive de coisas que a gente vai usar pra terceiro capítulo Hoje a gente já vai dar uma pincelada também nessa parte aí do terceiro capítulo Que vai necessitar o refinamento desse óleo Mas, mano, sério, eu não quero fazer bases pra pegar isso aqui em vários pontos do mapa Fazer um trem pra... mano, isso aí é trabalheira desnecessária A gente tem aqui o nosso tanque O tanque móvel Então meu trampo inicialmente vai ser colocar o nosso tanque Baixar ali a mangueirinha Do outro lado Deixar ele absor... caraca, já absorveu tudo ali A parte de absorção é a parte mais rápida, né? Deixa eu ver se eu quebrar aqui e baixar Se ele pega... porque tá corrente ali, né? Ó, ele pegou também aqui, beleza? Fica mais fácil Já deu pra pegar um pouquinho de óleo, cara Como ele é líquido escuro, é muito difícil de ver Mas, ó, deu 75 baldes essa pocinha aqui, velho Por isso que eu tô falando, mano Vai dar trabalho Porque eu vou ter que ir em vários lugares Embora tenha bastante no mapa, né? Aqui dá pra ver que já tem um pertinho pra lá, ó Vai dar trabalho, cara Porque foi 75 baldes aqui Eu sei que tem alguns que são bem maiores no deserto Mas durante todo o meu gameplay aqui Eu não achei deserto ainda Então eu vou dando uma pirulitada pra um canto aí do mapa E vou ver se eu acho um desertinho Oi? Não, se bem que eu posso pegar o compasso, né? Será que vale a pena o deserto ir lá direto? Talvez... Vamos aí, vamos aí, vamos aí Galera, más notícias Muito más notícias, na verdade Eu peguei aqui o Nature Compass Escrevi aqui o Desert Aí eu fui olhando os desertos Tipo esse aqui, ó Mano 4.600 blocos de distância, cara Não, velho Eu não quero andar 4.600 pra ir e voltar, né? 4.000 pra ir, 4.000 pra voltar E eu ainda tenho que fazer isso 4 meses Não quero, não quero, velho Aí eu tentei aqui outro desert aqui Aqui, ó Desert... O que que era? Cold Desert Ele tá a 1.200 Será que no Cold Desert tem petróleo também? É deserto, pô Deve ter Vamos dar uma olhada lá E a gente vai catando os olhos que a gente achar aí pelo caminho Cara Vai ser trabalho Vai ser trabalho Galera, é muito bom fazer isso aqui, mano É um pouco estranho É satisfatório demais Olha lá Começa a tirar toda a aguinha aí Puxando e tal Quando tem assim, é pertinho da parte que desce Ele consegue puxar também, né? Isso que é bom Então, ó lá Opa Com um pouco daquele lado de lá Não sei se ele vai conseguir puxar Porque ele já tá meio longe, hein? E aqui também tá Um pouquinho longe Não sei não Vamos testar Esse óleo, ele é meio viscoso Ele demora pra escorrer Será que ele vai conseguir? Ah, eu acho que tá muito longe É, F Bom, o que eu poderia fazer também É pegar um balde e botar mais alguns Pra ele poder juntar o resto Hum Eu trouxe ferro Tenho ferro Tenho ferro Não tem madeira Calma aí É, galera Não deu muito bom não Esse aqui é o deserto gelado Pelo menos é o que tá dizendo aqui, velho Ou era só um cantinho ali Não sei Bom, eu catei um pouco já Mas realmente vai dar bastante trabalho Nesse método aí De ficar pirulitando e catando as coisas É legal É satisfatório Mas eu sei que no deserto, mano Tem aqueles chafariz de petróleo A gente já achou isso aí Lá no crate Crate above and beyond E aí eu quero ir pra lá, mano O jeito mais fácil de viajar, então Seria pelo Nether Como eu fiz lá no capítulo 2, né Pra poder pegar o meteoro Né, que tava longe pra caramba também Vou fazer isso aqui também Então, vamos lá Muito bem Saímos no What? Na vila? Ó, tá aqui o chafariz Que eu tava querendo Tem petróleo Tamo rico Mano, isso aqui já é fonte infinita, velho Ah, eu acho que eles fizeram isso de propósito Nossa, pode fazer uma base aqui Mas a gente é malandro, velho A gente vai roubar o sultão aqui, ó Vamos pegar tudo aqui já Não vou fazer base aqui nada Vou levar pra minha casa, sim Tá, mas calma aí Antes de pegar isso aí Que ele já tá de boinhas Deixa eu dar uma olhada nessa vila aqui Que tem vários bauzinhos interessantes Ou nem tanto, né? É, é É, talvez não Mais tarde vocês também vão conseguir tirar aqui, ó O crude oil Dessas coisas aqui Dessas areias aqui, ó Tá vendo? Tá, então Fica aí como dica pra vocês E pra achar isso aqui, galera Usa o compasso Esse aqui, ó O Explorer Compass Ele, se tu botar oil Escrito Ele acha, mano Ó, tá? E foi assim que eu achei esse aqui Quero dar uma olhada nesse Local aqui do sultão Porque Não tem nada que presta aí na vila Vamos ver aqui Pô, bonito, mano Bonitinho, bonitinho Acho que não tem nada também Tem nada Não tem nem bau Aí, tem bauzinho aqui Ó, livro encantado Manda regen, ó Por que não? Nível 1 Ah, aqui em cima tá mais interessante Ó, umas esmeraldinhas aí, ó Ah, tá bom Vamos levar, né? Por que não? Tá, agora tem que lembrar Que eu coloquei na extremidade da minha máquina Então, vamos lá 1, 2, 3 4 Né? No caso, esse aqui é o 4 Exatamente aqui Eu tenho que colocar O carrinho Tanque móvel Uh, cara Encaixei direitinho, hein? Pô, eu acho que ele já tá puxando Já encheu? O quê? Não, pera O que que tá acontecendo? Só, só Tá enchendo, mano Peraí Será que ele tá estragando? Não, não Tá na fonte infinita Não sei como ele tá tirando daqui Tá, ele tá fazendo barulho Mas tá esquisito É que ele é preto, né, mano? É difícil de ver Por causa da telinha aqui atrás Que não dá pra ver se é por aqui, né? É a mesma cor Mas eu acho que tá enchendo Tá enchendo Tá enchendo, tá enchendo Quatro vezes essa viagem Pelo Nether Tá bem fácil de ir pelo Nether ali E a gente consegue fazer O nosso tanque infinito lá em casa Boa Coloquei um shaders Pra ver se a água dava pra ver Por ela Alguma coisa assim Bem louco Mas não dá E já encheu Só que eu tinha posto a mangueira Só até a metade do caminho Então ela acabou não contando Todo o líquido que tinha E aí tinha menos de 10 mil Baixou um pouco o nível Mas daí eu baixei mais E ainda continua tendo mais de 10 mil Ó, tá? Bota um no Supply ali, tá vendo? E, cara Bonitinho esse lugar aqui com shaders, hein? Bonitinho, bonitinho Bora voltar pra casa aqui então Que a gente tem que fazer essa viagem aqui Mais algumas vezes Cara, que shaders bonito que fizeram, hein? Até no Nether é bonito E é difícil às vezes Ter shaders bons no Nether, né? Às vezes no Overwatch Ele é perfeitinho No Nether ele fica tudo escuro Todo do lado Eu Eu Prefiro jogar sem shaders Pra não forçar os olhos Fica muito bonito com shaders Com certeza Então Se você quer Pegar esses shaders, galera Pega aí, ó Vou pegar aqui o nome pra vocês Ó Shaders Complementary Reimagined 2.1 Tá aí Pega aí Eu já falei isso em outro vídeo Mas fala de novo, né? Olha isso aqui, véi Só pra jogatina assim De boinha Cara É muito bonito, cara Olha aquela lava ali embaixo, mano O fog ficou muito boa Com a lava, né? Ficou um pouco mais escuro Ficou bem bonitinho Ó o brilhinho dos bichinhos Caraca, mano Vontade de usar esses shaders, hein? Mas como o conteúdo é mais técnico O meu Eu prefiro Sem os shaders Pra deixar um pouco mais De boa De visualizar as coisas De alcançar os olhos Enfim, né? Galera, posicionado Nosso cava poços aqui Vamos colocar Nosso amiguinho aqui Que adora correr E ele já tá correndo E já tá fazendo funcionar, né? Mas vamos dar aquela acelerada Bom, vocês viram isso No último episódio Então eu vou dar uma Esquipada bem boa agora Nesse poço aqui Mas ele vai ser muito semelhante Ao nosso poço de lava Que tá ali, ó Essa areazinha aqui, ó Na frente Vai ser uma boa área Pra gente mexer com o pneumatic, né? Pelo menos as máquinas básicas Dele e tudo mais, né? Só esperar agora um pouquinho Cara, eu tive a ideia De botar água nos quatro cantos Pra ficar mais fácil De colocar as paredes Muito melhor E olha que massa Esse negócio afundando ali Como ele se espalhou Primeiro em cima da plataforma Quando era bloco Agora que ele virou entidade A água atravessou ele, cara E aí fez tipo Isso E o mais legal Que pra secar É só tirar as quatro águas Que tem aqui na volta Bora E agora tá secando Por que eu gosto disso, né? É estranho De ficar olhando essa parada Aí, galera Agora que tá limpinho Aqui, tudo certinho Bonitinho Vamos descer aqui A mangueirinha, né? Lá pro ponto Que a gente quer Que ele encha de óleo E agora vamos encher O buraco de óleo aqui 10 mil óleos Que tem que ter aqui, hein? What? Ah, ele tá com um balde de lava Nele ainda, tão vendo? Por isso que ele tá com a mangueira Entupida, mano F Tá, peraí É só quebrar e botar de volta Calma aí Quebrar aqui Quebrar aqui O bom é que com essa Ranch aqui, né? Sempre cai pro lado certinho, né? Sempre vem pro teu inventário, no caso Beleza Vamos de novo Mais uma vez Botar a mangueirinha pra fora Pra poder encher Agora com uns 10 mil baldes De óleo É nóis Uh Por que eu gosto de olhar essas coisas, mano? Eu não entendo GG Agora vai ser rapidinho Pronto, galerinha Já tá cheinho de óleo aqui Já enchemos Tamo com o Bottling Supply Ou seja, infinito Perfeitinho aí pra gente poder usar E essa regiãozinha que eu estou Já também arrumei, ó Né? Esse ladinho aqui Eu vou usar por pneumatic Deita em lava E também tem o óleo aqui Inferido Depende de fazer uns tanques Aqui maneiro e tal Mas pra poder mexer no pneumatic A gente precisa de um outro cara Que é o que a gente vai fazer agora Uma linhazinha de produção aí Que na verdade Ele é do capítulo 2 É a parte extra aí do capítulo 2 Essa partezinha aqui, ó Tá? Capitulozinho 2 ali, né? Falta eu pegar as coisas aqui e tal Mas beleza E esse cara aqui é muito fácil de fazer Afinal a gente tem lava infinita A gente vai conseguir fazer A Sturdy Mechanism, tá? E com isso a gente consegue liberar As coisas do pneumatic Que eu falei, né? Basicamente a gente vai pegar Uma obsidiana A gente vai moer ela A gente teria a opção do Millstone Ou do Crushing Wheels, tá? Eu prefiro da Millstone Porque ela já te dá um pó extra E aí o pó extra que você tiver Você pode mandar pra linha de produção direto, tá? Então por isso eu vou usar Millstone, tá? E a Crushing Wheel Ela daria direto uma obsidiana inteira, né? Teria chance de dar uma obsidiana inteira E aí a gente teria que moer ela de novo Pra poder usar o pó na produção Então o ideal é que seja pelo pozinho mesmo Porque é ele que é usado pra fazer a Sturdy Sheet A gente fez isso de uma outra forma, né? Lembra do episódio passado? Agora a gente vai fazer a forma automática Que é um pouco mais trabalhosa Mas como a gente tem os recursos Pra nós é de boa A gente vai pegar esse pozinho Colocar no spout Vai cair um pouquinho de lava nele Depois vai ser amassado duas vezes E a gente vai ter o Sturdy Sheet E aí com esse cara aqui A gente pode usar Para aplicar em cima de um mecanismo de precisão E aí a gente vai ter o Sturdy Mechanism Então cada plaquinha vira já um Sturdy Mechanism E isso é GG, mano É GG Então, cara, é só montar Porque tem tudo aqui, velho Lave infinita Show de bola Simbora, então Galera, bora fazer então Essa linha de produção aqui, ó Rapidinho Vamos lá Começamos aqui com uma esteirinha Aqui Como referência Pra botar os itens dessa esteira Vai estar um cara aqui Que é o Amelstone Esse cara vai moer E vai tocar pra essa esteira aqui A produção dele Então, pra fora aí o funilzinho, tá? A gente vai expandir essa paradinha aqui Pra quatro, assim E agora, desse lado aqui A gente vai colocar Dois palitos E mais uma esteira A gente vai colocar um funil desse lado aqui Então, ele sai por lá E entra por esse lado aqui Ok? Aqui a gente vai colocar A brass case Só pra ficar bonito, hein, mesmo E aqui a gente vai colocar Qualquer coisa que eu queira Que tenha em inventário Pode ser um barril Na verdade o barril é bem grande, né? Mas eu posso depois diminuir isso aqui Como um Sei lá, mano Um chute Um dropper O que eu quiser Aqui vai estar armazenado Pó de obsidian Se eu precisar pra outra coisa Vai estar aqui Já feito Então Vamos botar Virado pra dentro aqui Pra botar E obviamente Esse cara também tem que dropar Pra esse lado aqui Então essa esteira vai correr Desse cara Pra aquele outro cara Entretanto Aqui vai ter pó E a gente precisa de obsidian Pra ser moída Então A gente vai pegar aqui E vai deixar Já marcado aqui, ó Um ventiladorzinho Aqui em cima Tá? Que aí depois eu vou botar lava Aqui daquele jeitinho Que vocês já conhecem, né? Mas ele vai estar esquentando aí E só vai entrar Por causa do filtro A obsidian De volta pra esse cara Ok Então Uma vez feito isso Vamos supor que tá cheio De pó de obsidian aqui E ele vai começar a sobrar, mano Ele vai continuar pela esteira, né? Sim Ele vai continuar pela esteira E essa esteira A gente vai guiar pra esse lado Aqui A gente vai ter A linha de processamento Aí desse pó Que basicamente É o spout Pra pegar a lava Que a gente vai pegar dali, né? Pegar aqui então Colocar E depois ele tem que ser prensado Duas vezes Que eu não tinha mostrado pra vocês Então As prensas mecânicas Vão estar aqui em cima Agora a gente vai puxar aqui Uma esteirinha Que vai um pouquinho mais alto Que é melhor de trabalhar, né? A gente vai aqui E mais um Beleza Aqui embaixo A gente vai colocar A esteira Que vai fazer o processo aí De botar a plaquinha No mecanismo de precisão Então Vamos botar aqui O deployer Perfeito Agora a gente vai colocar Aqui em cima Um chute Pra poder botar ali E esse aqui vai ser um baú Ou pode ser depois Trocar ali, né? Pra ficar igual aos outros Um drawer Pra gente poder ter Armazenado Esse chute Afinal ele é usado Pra muitas outras coisas também Não só pra esse processo aqui Tá? Pra vários crafts Ele é usado Então Vamos deixar ele assim Vamos botar Um funilzão lá Em cima E GG Agora basicamente A gente tem que colocar O torque Botar aquilo ali Pra receber a lava E claro Essa esteira Ela tem que receber também O mecanismo de precisão Que está aqui Então é fácil de trazer Por baixo da rua Até aqui Bora E voa lá Botei todo o torque Aqui direitinho Botei um local Pra gente poder controlar A velocidade dessa máquina Já tá recebendo aqui também A lava Vamos aumentar isso aqui Pra 64 Uma boa velocidade Beleza Agora a gente tem que colocar Um pouco de obsidiana Aqui em cima Que é pra ele moer Eu tô com o pack aqui já Então Vamos tacar o pack todo aqui Ele vai começar a moer E aí o processo todo Vai se iniciar Mais ou menos Na verdade Calma aí Deixa eu botar isso aqui No filtro né E eu também não botei A parte do forno ali Ó Eu não botei a lava né Tem que botar o filtro aqui Direitinho Ah Na verdade eu acho que nem precisa Cara Porque ele não entra Assim Olha que legal Ele não consegue entrar no moedor Porque não tem nenhum recife Que usa isso aqui Pra ser moído né Então GG GG Já deixa ele moendo aí Vamos buscar a lava Pera aí Buscar a lava A gente tem lava infinita Não tem cara Tem tem Mas como é que a gente Pega com o balde aqui Se eu pegar aqui Vai ficar feio Hum Olha Tem um lugar aqui Que tá com o spot E tem lava Eu vou pegar daqui mesmo Aí Boa Peguei Pronto Temos a nossa lava Aí galera Já tá assando ali ó Ok E aí aqui fica O pozinho Que tá extra Tá Ele vai demorar um pouco Porque ele vai ter que encher Tudo isso aqui de pó Pra depois Conseguir colocar pra lá né E como eu botei aqui Funilzinho alto Ele ó Ele entra só um pouco Ele não entra tudo né Porque não cabe Aí vai demorar mais um pouco Até encher Quando encher Vai sobrar Vai passar por aqui E tudo mais Mas é claro Que a gente pode dar uma burlada Nisso aí Se a gente quiser Olhar isso aqui funcionando A gente pega direto ali Taca pra cá E aí a gente vai ver Olha Pum Pois Pum E aí foi Entrou lá na mãozinha E já fez aí Beleza É isso mesmo que vai fazer Sempre Então Tá de buenas Tá Então só esperar um pouco Se a gente quiser Agora a gente pega daqui E faz GG Tá feita essa parte galera Bora fazer a parte do pneumatic Terceira parte do vídeo Simbora Tô craftando umas paradas aqui A gente fez um refinery controller A gente vai precisar de um só Hoje E a gente vai precisar agora também Do refinery output Que daí vai precisar do study machine Que é feito desse jeito aqui né Que isso aqui são Study mechanism Que a gente já tá fazendo aí Como eu tinha alguns Que sobrando no outro episódio Eu tô usando já aqui Pra adiantar o processo Mas beleza Vamos precisar de 3 dele Pra essa máquina De 2 a 4 né Que se usa pela refinaria Já vou mostrar pra vocês Como faz toda essa parada Só tô mostrando aqui Os craftszinho Pra vocês se acharem A gente também vai precisar de um Liquid compressor Esse cara aqui é o que faz A pressão que a gente precisa Tá Então o liquid compressor Vai precisar de um Small fluid tank Que ó Vai precisar do sturdy Como eu falei ó Usa pra vários crafts né Prontinho Tá aqui E agora é só juntar Esse cara com esse cara Tá feito aqui A gente também vai precisar Desse cara aqui O vortex Tube Mas a gente vai precisar De uns tubes antes E o tube é feito assim Então GG Bora Temos bastante tubo aqui já então Estamos ganhando vários Ativements aqui Porque a gente tá entrando Numa nova era galera Novo mod Isso é muito animador Bora Falta ouro GG Esse cara aqui ele gera calor As máquinas do pneumatic Funcionam melhor Quando elas estão mais quentinhas Normalmente tá E essa aqui Vai precisar estar bem quentinha A gente precisa dele Pra isso Entretanto De um lado ele gera calor E de outro lado ele gera Frio É Baixa temperatura e alta temperatura né Então a gente vai precisar fazer Um heat sink Esse cara aqui É pra gente tocar fora A temperatura Que a gente não quer Ou abaixo ou alto Entendeu Pra ele dissipar no ar Mas se você está achando Que é muita coisa Relaxa Que na hora da gente montar A maquininha Você vai se ligar direitinho Como é que é Porque não é Muito difícil não Vamos lá então galera Vamos colocar aqui a parte Do pneumatic Que já vai ser necessária Pro capítulo 3 Então sim Estamos entrando No capítulo 3 Nesse exato momento Sim bora Eu vou colocar Aqui só pra ter algum apoio E agora eu vou botar O controlador da refinaria Aqui Quando a gente clicar Ele vai ter alguns avisos aqui O pneumatic Ele é muito explicadinho Na questão assim De cara Ele te explica tudo Que nem o crate Só que do jeitinho dele Ele tem vários avisos Por que que não tá funcionando Ele tem aqui Umas outras paradas Explicando sobre a temperatura Que eu vou explicar pra vocês Tem as informações Sobre o que que esse cara faz O que que essa máquina faz É muito completo É muito bem documentado Eu gosto muito do pneumatic Então beleza Temos aqui então O controlador da refinaria Agora a gente vai Botar em cima dele Mais uns outros caras aqui Que são os outputs Muito bem Nós estamos colocando só 3 E se a gente colocar aqui Ele habilitou 3 tanques Nessa parte E aí se tu clicar aqui Ele vai te mostrar Todos os recipes Que ele faz No caso que a gente quer É esse exato recipe Que a gente tá aqui A gente vai pegar o Óleo cru Óleo bruto Enfim Vai fazer ele Ser processado E aí a gente vai conseguir O heavy oil O light oil E o refined oil Ele vai separar Esse cara Nesses três Esses dois aqui São usados Logo no começo Do terceiro episódio Do capítulo 3 Do modpack Esse outro aqui Ele é usado Pra fazer uns outros combustíveis Muito potentes Que são muito bons Pra até Pra deixar o blaze Ligadão Azulzão Tá Mas depois a gente vai Falar disso aí Essa parte a gente deixa Pra depois E no caso A gente tem Três saídas Então são três líquidos Por isso são três Desse cara aqui Muito bem Então vamos colocar O óleo Pra entrar aqui Aqui é a porta De entrada Depois que ele refina Ele vai colocar Em cada um desses tanques O seu produto final Então a gente vai ter que Puxar daqui O óleo infinito Pra cá GG Galera Trouxe o torque Por baixo aqui Pra ficar um pouco Mais escondidinho Veio de lá Passou por baixo Tá aqui Pra gente poder coordenar A velocidade Botei já a bomba aqui Tá puxando o petróleo O óleo E como vocês podem ver Esse tanque já tá cheio Ó Acabando de encher E não está funcionando A parte de refinar Né Ó Tava escrito aqui cara Ia refinar nos três Porque está muito gelado Tem que tá mais quente Aqui diz que tem que tá No mínimo a 100 graus E esse cara aqui Tá na temperatura ambiente De 16 graus Porque é desse bioma aqui Se eu tivesse feito isso No deserto Ele estaria com uma temperatura Mais alta E aí ele funcionaria Um pouco melhor Mas no nosso caso Não tem problema nenhum Vamos esquentar esse cara Vamos A gente vai precisar Desse maluco aqui Esse cara Ele consegue gerar Pressão E com pressão A gente vai conseguir Gerar calor Pra ele gerar pressão A gente vai usar lava nele Por exemplo E sim Ele pode ser abastecido Tranquilamente Com os canos E por isso que a gente tem Lava infinita A gente pode ter Pressão infinita Como eu falei No outro vídeo Então estou feliz Sim, estou feliz Tá, ele já tá aumentando A pressão aqui Vocês estão vendo Bem devagarinho Ele tá aumentando A pressão interna dele Aí quando eu colocar Um cano aqui Ele vai conseguir Tocar essa pressão Pra algum lugar Por exemplo assim Ó Tá vendo que tá saindo A pressão Isso aí é O vapor da pressão Tá É isso aí Então Dá pra fazer um efeito bonito Também É alto pra caraca Esse som Alto pra caraca Tá Mas beleza E ele perdeu Obviamente a pressão Ali dentro dele Né Zerou ali novamente Ele vai novamente Ir aumentando a pressão A gente pode fazer Esse liquid compresso Ser muito melhor Muito mais rápido E a gente vai fazer Isso hoje inclusive Mas Do jeito que ele tá Ele já funcionaria Pra gente Tá Então basicamente A gente tem que alimentar Esse maluco aqui Com lava infinita Então tem que trazer Um cano daqui também Pra lá Aqui já tem um cara ali Que tá trazendo lava Pro nosso teste aqui Do dinamo né É só puxar ele pra cá Mano É de boinha Ah mas e o calor né Henrique Como você vai fazer Aí a gente tem esse tal Desse vortex tube Esse vortex tube aqui Ele é muito interessante Cara Olha só Ele tem um ladinho vermelho E um ladinho azul Vermelho quente Azul Né Ele é friozinho Então Quando ele receber pressão Por qualquer lado Aqui ó Ele vai conectar Ele vai Fazer com que essa parte aqui Esquente E essa parte Esfri Só que quanto Mais frio tiver aqui Mais difícil vai ser De esquentar e vice-versa Por isso A gente tem que conectar O heat sink Que é pra tirar Essa parte que tá muito gelada Pro ambiente Aí ele fica mais efetivo Tá É desse jeito que funciona Essas duas partes aqui Então basicamente A gente tem que encostar Essa parte Em alguma parte Da refinaria E ele também tem Uma outra mecânica Do calor Que é Como ele está Aberto ao céu Ele vai ficar Tentando trocar Temperatura com o ambiente Que é 16 graus Então a gente tem que Isolar isso aqui Termicamente Como é que faz isso Isso parece extremamente complicado Mas não é galera Não é Você pode botar Qualquer bloco aqui em volta Que já vai contar Como isolamento térmico Tem algumas coisas Que fazem com que Isso aqui esquente Natural Por exemplo Se eu pegar um balde de lava E tocar aqui do lado Ele já vai esquentar a máquina Entretanto Uma hora ou outra A lava vai virar Obsidian Daí já zica né Ele também esquentaria Com tochas Tocha também consegue Esquentar Mas é muito pouquinho Ele pode esfriar Por exemplo Com gelo Mas daí o gelo derrete Entendeu Todos os recursos Que tu coloca ali Que tem a ver com temperatura Ele acaba gastando Menos a tocha Entretanto a tocha É muito fraca Então por isso A gente vai usar Essa máquina aqui atrás Pra deixar isso aqui Zica bom pra caramba Recebendo aqui Lava infinita Tem um cano aqui embaixo Galera Tá puxando de lá Bonitinho Caninho ali Ó a extensãozinha Depois eu mudo Esse cenário aqui todo Aqui como eu disse Essa é a área do pneumatic Então aqui a gente já pode Puxar essa pressão Que já tá aumentando Aqui ó Acumulou um pouco E a gente pode puxar ela Pra aquela parte de lá Então vamos pegar esse cara aqui Que eu gosto muito Que ele também funciona Junto com a ferramentinha Do crate né Embora não tão perfeitamente Porque não vem direto Pro inventário Ele funciona cara É muito bom isso Vamos tacar Deixa eu ver Cara pode ser aqui atrás Aqui ó Tá a parte ali ó Vamos girar Pronto A parte vermelha tá ali E a parte azul pra trás A gente vai deixar Então o sink aqui Como eu tinha explicado Vamos só puxar um cabo Daqui até lá E mano GG velho E eu botei naquele canto ali Né Já tem o cano ali embaixo Eu posso botar vários Daquilo ali Se eu precisar de muita pressão Pra algum próximo Alguma próxima coisa Entendeu Então É de boa Tem que lembrar que esse cabo aqui Ele só aguenta Até 5.0 De pressão né Então Cuidado essa paradinha aí Mas beleza Ó Ele já começou a perder a pressão aqui Porque a pressão tá indo pelo cabo E ali Começou a receber também a pressão Tá tendo a diferença ali ó Da temperatura ó A temperatura tá baixando de um lado Aumentando de outro Mas Lembra que a gente vai precisar De no mínimo 100 graus Cara Entretanto esses caras aqui ó Eles tão aumentando a temperatura também Só que eles tão perdendo Né Pro ambiente Como eu tinha falado antes Então Bora isolar essa parada aí E pra poder ter um acesso Bonitinho aqui Cara Eu vou fazer com Esse Com essa trapdoor aqui ó Que ela se conecta Então ó Aí quando a gente quiser mexer A gente abre uma trapdoor Acessa Faz o que tem que fazer E pode fechar bonitinho aí também Eu acho que ficou legal né Dos outros lados Aqui eu vou botar pumps Pra poder Tirar o combustível Né Que estiver sendo feito né Cada um deles vai ter que ter um pump Então eu vou deixar Em aberto Por agora Na verdade só pra Pra poder isolar Eu vou botar umas caixas aqui Que depois eu vou tirar Ok Desse outro lado aqui Eu vou botar de novo A trapdoor Que eu achei bonitinho Atrás aqui também né mano Tem que ser todos os lados tá E aqui em cima Acabar também aqui Bonitão Beleza Fechou Agora Eu acho Que ele tá segurando muito mais A temperatura Ó subindo aqui ó 60 graus já Ótimo Uma maquininha dessa aqui Já tá conseguindo dar conta Mas A gente pode melhorar ela galera Porque ela tem espaço Pra upgrades E é nisso que a gente vai mexer agora Não é nada muito complicado não Craftando o melhor Dos upgrades que tem galera O security Como eu falei A gente tá mexendo com pressão E o que acontece Se você botar muita pressão Por exemplo Na panela de pressão Explode Então tem que dar um jeito De aliviar a pressão No caso da nossa panela De pressão Tem aquela coisinha Que fica em cima assim Normalmente né Fica saindo a pressãozinha extra E aí Aqui tem que ter esse cara também Então a gente tem que Instalar esse cara aqui Pronto Quando ele chegar A 5 de pressão Que é o que essa máquina aguenta Que é o que esses tubos aguentam Que é a pressão básica Ele vai tocar aí A pressão extra Por esse buraquinho Que tem aqui em cima Por enquanto Tá bem longe De isso acontecer Porque tá gastando A pressão aí né Essa velocidade aí Tá um pouco Ó Chegou a 100 Ó 99 100 Ó Calma 100 Aconteceu o processo Calma aí Calma aí Aqui ó Ó Ó Rapaziada Deu certo hein Porque alcançou Agora vazou 98 Não Deixa eu fechar a tampa Esquenta 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 Bom A gente pode fazer o que Pra aumentar mais a pressão A gente pode botar mais caras Nesse aqui Ou fazer o speed também Que ele aumenta A velocidade que a máquina trabalha Vai Entretanto o speed A gente vai precisar De uma outra paradinha Que é o lubrificante Esse lubrificante aí Pra fazer ele cara Já é um outro rolê todo Que a gente vai entrar aí Nos próximos vídeos Esse vídeo aqui Só era pra dar A introduçãozinha E a gente conseguir fazer Funcionar essa parte aqui Dos líquidos né Dos combustíveis e tal E como eu disse Isso aqui vai ser usado No episódio 13 Então a gente tem que fazer Uma parada bem eficiente Estarei fazendo essa parada Bem eficiente no próximo episódio Tem o link na descrição Aí talvez já saiu o episódio Tem a playlist toda ali Bonitinha Dá uma olhada lá Pra ver se já saiu E é isso Só acompanhar aí mano É isso aí Um abraço pra vocês E eu vou deixando esse vídeo por aí Um abraço Fui Dois abraços Ah dois abraços é bom também né Fui Dois fui também é bom né É isso É isso